G mais T, Vivo, J, R Diretamente Restante, Sábio, Vague Ó, nessa vida aprendi com a dor Queria jogar bola, mas virei, canto as coisas Aconteceu, Deus me escolheu Mas pra chegar, não foi fácil assim Todos me zoavam de pequenininho Mas Davi venceu, goleado Leva isso na mente, no dia a dia Pra chegar, fui que fui batalhando Aos oito, vi meus pais se separando No coração foi um corte Porém me deixou mais forte E as amizades eu vou lapidar Pra no caminho errado eu não entrar Jamais vou desanimar Meu sonho vou conquistar E as amizades eu vou lapidar Pra no caminho errado eu não entrar Jamais vou desanimar Sei que eu vou estourar Ai, ai No funk eu vou estourar Eu sonho vou conquistar Ai, ai No funk eu vou estourar Eu sonho vou conquistar Ai, ai No funk eu vou estourar Eu sonho vou conquistar Diretamente é Restante, Love, Fuck Nessa vida aprendi com a dor, queria jogar bola Mas virei, cantou, as coisas aconteceu Deus me escolheu, mas pra chegar Não foi fácil assim, todos me zoavam de pequenininho Mas Davi venceu goleado, leve isso na mente no dia a dia Pra chegar fiquei batalhando aos oito, vi meus pais se separando No coração foi um corte, porém me deixou mais forte E as amizades eu vou lapidar, pra nunca me errar de eu não entrar Jamais vou desanimar, meu sonho eu vou conquistar E as amizades eu vou lapidar, pra nunca me errar de eu não entrar Jamais vou desanimar, sei que eu vou estourar Ai ai, no funk eu vou estourar Eu sonho eu vou conquistar Ai ai, no funk eu vou estourar Eu sonho eu vou conquistar Ai ai, no funk eu vou estourar Eu sonho eu vou conquistar Eu sonho eu vou conquistar